Salve pessoal, JM na voz aqui pra mais um vídeo, mais uma notícia muito importante pra vocês, tá? Então fique até o final do vídeo pra saber todos os detalhes, tá bom pessoal? Antes da notícia, só quero avisar vocês que o aplicativo Quai está pagando 400 reais pra quem baixar o aplicativo. É isso mesmo, tá pessoal? O link tá na descrição e fixado no topo dos comentários, tá bom? Então baixe agora mesmo, só de baixar você já ganha 200 reais. E usando o aplicativo por mais 7 dias, você ganha mais 200 reais. Então não perca essa oportunidade que é por tempo limitado. Baixe agora mesmo, link na descrição e fixado no topo dos comentários. Bora pra notícia! É isso mesmo pessoal, Paulo Souza anunciou logo após a partida contra o Ceará a sua saída da equipe do Flamengo. É isso mesmo, segundo informações que vazaram, o Paulo Souza entrou no vestiário já se despedindo dos jogadores, já comunicando que essa foi a última partida dele pela equipe do Flamengo, tá? E de que não treina mais a equipe, tá bom? E que vai sentir, obviamente, muita falta e tudo mais. Que ele tinha muita expectativa de poder fazer um bom trabalho no Flamengo, que é o que não aconteceu. Ele até mesmo encontrou o Marcos Braz no túnel, né? Que liga os vestiários. E teria dito pro Marcos Braz ali que está muito grato de ter tido essa chance de treinar a equipe do Flamengo. Então ele teria dito isso para o Marcos Braz, que foi o cara que bancou a sua chegada e bancou ele até então no Flamengo. Tá bom? Essa é a informação, tá? Então pessoal, em resumo, a notícia é essa. Jorge Jesus já, logo após a partida, indo para os vestiários, já foi ali abraçando alguns dos jogadores, já foi ali praticamente se despedindo, né? O clima de despedida. Foi dizendo isso pro Marcos Braz, como eu disse, né? Encontrou o Marcos Braz, deu um abraço nele. O Marcos Braz, por quem não sabe, é o vice-presidente da equipe do Flamengo. Foi o cara que buscou o Paulo Souza, que fechou o negócio com o Paulo Souza. E era o cara que estava bancando o Paulo Souza até este momento, tá bom? Teve até vazamentos aí de que se o Paulo Souza fosse demitido, o Marcos Braz também pediria para sair, tá? Houve um vazamento sobre isso aí. E então o Paulo Souza tem ali uma admiração, digamos dessa forma, pelo Marcos Braz, por tudo que ele proporcionou para ele aí dentro do Flamengo. Mas chegou ao fim essa história, essa curta história do Paulo Souza como treinador da equipe Domingão, da equipe do Flamengo, tá bom? Então em resumo, pessoal, a notícia é essa. Deixe a opinião de vocês nos comentários. Se outro treinador vai conseguir fazer esse time jogar mais do que o Paulo Souza estava fazendo, tá bom? Então deixe a opinião de vocês nos comentários e quem vocês escolheriam para ser o novo treinador do Flamengo. Deixe o like, se inscreva no canal, ativa aí o sininho de notificações. Um forte abraço, pessoal, e até a próxima notícia. E até a próxima notícia.